Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. Boa tarde gente, olha que bonito aí a chuva caindo agora. Chuvinha boa, tá chovendo direto, tá cada dia melhor aí ó. Tudo verde, chuvinha abençoada no nosso lindo Pernambuco. Ó, pra ali tem muita chuva ainda vindo, a gente tá vendo ali, ali é quem vem do litoral, ó pra cá, ali é sentido o litoral. Ó que bom, tá chovendo bastante aqui ó, vocês estão vendo. Quero desejar a todos vocês uma excelente tarde, que vocês tenham aí uma tarde muito boa, uma tarde abençoada. Eu vou aproveitar aqui um pouquinho pra poder curtir um pouquinho a chuva, né, deitar um pouquinho, ver se eu descanso um pouquinho aí. Eu dei uma saídinha de manhã aqui por perto, fiz um vídeo. Pra vocês também, tá chovendo, eu não vou dar muito longe não, vou ficar mais por aqui, é por casa mesmo. Pelo que eu tô vendo, vai chover hoje, de noite. Ontra noite deu muito trovão, muita chuva forte. Olha, eu pego de jaca, não posso nem comer uma jaquinha nesse, nessa chuva. Fica mais difícil de tirar. Então é isso, a zoadinha da chuva, né, as folhas. Chuvinha boa, né. Aquele abraço aí a todos vocês, que estão sempre acompanhando nosso trabalho, Cabo Joás, TV Vaqueira. Mostrando um pouquinho aqui da rotina do sítio. Ó, tá tudo molhado aqui. E ali parece que, ali clarei um pouco mais pra ali, ó, tem muita água ainda pra vir nessa direção. Essa água tá vindo aí da região aí do, da Paraíba, né, segundo a gente sabe. Vindo aí da direção aí da Paraíba aqui para nosso Pernambuco, ó. Bonito, né. Então, gente, aquele abraço, Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão, se liga aqui, mostrando aí, chuvinha boa aqui no sítio. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.